Galerinha, hoje é dia de avaliação de ciências. Todo mundo já pegou a sua avaliação? Igualzinha a essa minha? Então, olha lá. Primeiramente, vocês colocaram o nome no lugarzinho aqui, como fizeram nas outras. O nome. Aqui ao lado, vocês têm escrito série. Vocês colocarão o primeiro ano. Quem souber a letrinha na sua sala, pode colocar a letrinha. Disciplina. Não precisa colocar nada nesse campo, porque aqui já está escrito, ó. Avaliação de ciências. Aqui vocês vão pular. E aqui, professora. Cada um escreva o nome da sua professora. Tá bom? Vamos lá. Avaliação de ciências. É uma avaliação que vai falar sobre atos de higiene. Tá bom? Tão importantes. Principalmente agora, em tempos de Covid. Tá bom? Vamos lá? Acompanhe comigo. Então, primeiramente, nós temos aqui um poema que fala sobre isso. Vamos lá. Cuidado com sons muito altos. Prejudicam a audição. Para limpar os ouvidos, tenha muita atenção. Pois a higiene deles não é brincadeira, não. Cheiro ruim? Não gosto, não. Cheiro bom? Eu peço bis. Para sentir tantos cheiros, mantenho limpo o meu nariz. Para enxergar as coisas do mundo, dos olhos, preciso cuidar. Nunca tocá-los com a mão suja. Usar óculos, se precisar. Que graças ao poema, né, turminha? Muito bem. Então, a primeira atividade. Número um. Uma boa higiene é tudo. E faça o que se pede. Então, vocês têm uma tabelinha. Na primeira coluna, vocês têm um desenho aqui de um piolho. Embaixo de um pente. Depois de uma escova. Um sabonete. E um shampoo. Na segunda coluna, nós temos aqui em cima escrito palavra. E na frente de cada figura, nós temos seu respectivo nome. Então, aqui está a palavrinha piolho, pente, escova, sabonete e shampoo. E tenho aqui as colunas que vocês vão preencher. Tá bom? Então, aqui eu tenho escrito letra inicial, letra final e total de letras. Então, a primeira aqui é o piolho. Qual é a primeira letra? Qual é a última letra? Quantas letras tem a palavrinha piolha? Eu vou contar aqui com muito cuidado e colocar o número aqui. A mesma coisa com pente, letra inicial, letra final e total de letras. Depois com a escova, com o sabonete e com o shampoo. Terminando, vamos para o número dois. Todas as pessoas devem cuidar de sua higiene pessoal, para prevenir contra doenças, cáries, piolhos e etc. O que vocês farão agora? Pinte o que você faz após as refeições. Então, aqui eu tenho quatro imagens aqui. Eu tenho a primeira imagem de uma unha tomando banho. Ao lado, a unha está escovando os dentes. Depois eu tenho a de baixo, ela está cortando as unhas. Tá bom? É muito importante, porque a unha comprida fica sugerindo embaixo da unha. E enche de bactérias, de bichinhos ruins aí para a nossa saúde. E tenho aqui a imagem de um menininho lavando as mãos. Então, primeiro vocês vão pintar o que você faz após as refeições. Uma imagem. Tá bom? E depois, faça um X no que você deve fazer todos os dias para manter seu corpo sempre limpinho. Aí vocês farão um X nessa atividade. Tá bom? Terminando, virem a folha. Número três. Complete as letras que faltam. Então, aqui eu já tenho a imagem de um sabonete. E está faltando algumas letrinhas para completar essa palavra. Depois eu tenho a tesoura. Já vimos aqui que ela começa com T. Temos algumas letrinhas. Vocês precisam colocar as letrinhas que faltam. Depois eu tenho o shampoo, uma escova. E o paint, tá bom? Tentem fazer sozinhos, tá bom, galera? Essa é uma avaliação importante. Então, vocês pensem aí no sonzinho. Falo bem devagar aí as palavrinhas como nós fazemos nas aulas, tá bom? E aí vocês precisam fazer essa atividade sozinhos, certo? Número quatro. Circule os produtos que Ana usará para tomar banho. Então, nós temos a Ana aqui tomando banho. E temos vários objetos aqui que são utilizados no banho. Então, nós temos aqui uma bucha, uma esponja de banho. Temos um copo, uma vassoura, um livro, toalha. Temos um brinquedinho, o shampoo, uma peteca e um sabonete. Vocês vão circular apenas o que nós utilizamos no nosso banho, para tomar banho, tá bom? E a última, número cinco, temos aqui o caça-palavras. Temos o banco de palavras aqui e essas palavrinhas vocês terão que encontrar aqui no caça-palavras. As palavrinhas são o seguinte. Chuveiro, banho, tesoura e pente. Então, no caça-palavras, tem que ter muita atenção. Então, uma dica aqui. Vocês vão com o dedinho na primeira linha. Procurando a palavrinha. Uma das outras. Uma das outras. Tá bom? Certo? Então, aí vocês podem pintar a palavrinha que vocês encontraram. Tá bom? Não, isso é difícil, tá bom? Vocês já aprenderam muito aí sobre as palavrinhas, sobre a alfabetização, sobre a higiene, não é mesmo? Tenho certeza que vocês farão uma prova linda. Tá bom? Caprichem na letra, não esqueçam, tá bom? E boa prova para vocês. Beijinhos e até mais!